Vamos conversar novamente com o Alfredo, porque no sábado a polícia militar prendeu uma mulher em flagrante por lesão corporal. O que aconteceu ali? Ao que tudo indica, essa mulher teria esfaqueado o seu namorado, e aí vizinhos teriam denunciado ela, mas o Alfredo, nosso repórter policial, 24 horas nativa, ele acompanhou essa história e me parece que não foi bem assim não. Não é isso, Alfredo? Boa tarde pra você, seja bem-vindo novamente ao Piceira. Olá, boa tarde novamente. Rapaz, foi um bafafá, um corre-corre, um homem esfaqueado, sangrando na porta da casa da pessoa, gritando por socorro. Polícia militar e Samu chamados. O homem de 32 anos, morador da rua Marcílio Dias, ali no bairro de São Jorge, estava na residência dele com a ex-companheira, quando os dois acabaram discutindo, e ele acabou correndo ali pra casa do vizinho, todo ensanguentado, dizendo que teria sido esfaqueado. Em que a polícia chegou, o homem disse que teria sido agredido pela ex-companheira com um pedaço de pau, esse que está aparecendo na imagem, pra quem está nos assistindo, e em seguida a mulher pegou uma faca e corrida atrás dele. E ele, pra se salvar, foi até a casa dos vizinhos. A mulher tentou fugir da polícia, mas foi presa a 100 metros do local, tentando se esconder em um terreno baldio. A Nikita, como é conhecida, ela deu trabalho esses tempos atrás, mês passado ali na região da Antônio Estevão Leal, em um bar, tirou a roupa, ofendeu os policiais, desacatou os militares, ela recebeu o voto de prisão, e depois, liberada, foi pra casa do namorado, aonde estava, e os dois, que brigam constantemente, acabou nessa desavença. Para os policiais militares e para mim, ela não quis gravar a entrevista, mas disse que teria brigado com o namorado, e ele teria batido nela. E pra se defender, ela teria batido nele com um pedaço de pau, e depois, batido com a cadeira, porque ele teria pego uma faca. Ele desmentiu ela, disse que não havia isso, e os dois foram levados pra delegacia. Mas antes, o homem de 32 anos foi levado pra UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde ele passou por exames médicos, recebeu aí pequenos pontos no supercílio direito, onde havia um corte, e também passou por um exame aí, porque ele tinha algumas lesões na cabeça. Mas como estava fora de perigo, ele foi liberado e prestou depoimento. O caso foi registrado como lesão corporal, e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Rodrigo, essas são as informações que eu tenho pra hoje.